E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez E é o seguinte, sem mais enrolas, a gente tem As Aventuras do Bolso Mini, episódio 1 A continuação, eu acho que o primeiro episódio foi mais um... Ou, quer dizer, o episódio anterior Foi meio que uma intro pra história Então esse realmente é o primeiro episódio Sem mais enrolas, vamos lá em 1, 2, 3 Foi Moleque, senta aí! Tu não me enrola não, hein! Onde é que tu pensa que vai? Papai, eu quero fazer xixi Criança, bexiga, frouxa Tem mais, é que se mijar acabou, tá ok? Senta aí pra ouvir as histórias do papai Vamos lá então Saco Como já contei pra vocês, papai ganhou a eleição de representante Mas nem por isso deixou de ser um aluno afiado em sala de aula Matemática Joãozinho tinha 8 laranjas, mas pegou algumas no pomar do seu Otávio e ficou com 12 Então agora podemos dizer que Joãozinho tem mais, tem mais... Quem manda esse ferranho acabou bomba! Ladrão de laranja! Vagabundo! Mentinho! 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 Tá legal professora, só não dá zero pra Mariazinha porque ela não merece Ah, mas o que é isso? Mas o que é isso? Expulsa ele professora! Naquele dia eu fui expulso da sala Ai meu Deus! Não dá zero pra uma coleguinha! É brincadeira! Hein moleque? Tô prestando atenção aqui no papai? Conta mais papai! Conta, conta! Ai! Mas aqueles momentos fora da sala foram importantes Porque me fizeram refletir Eu vi que precisava de ajuda pra ser um bom representante E dar o exemplo, precisava me consultar com alguém sábio Então chamei o... Paulo Guedes! Paulo Guedes! Paulo Guedes! Mas que poxa garoto! Vai ficar gritando aí o dia inteiro! É que tô procurando um amigo! O Paulo Guedes! Mas ele não mora nessa casa seu boboca! Eu sei que não mora! Mas é que sempre que eu preciso de alguma coisa Eu chamo o Paulo Guedes! Esteja aonde estiver! Paulo Guedes! Paulo Guedes! Ô Paulo Guedes! Cala esta boca! Pelo amor de Deus! O que eu posso fazer pra você calar esta boca? Posso ajudar em alguma coisa? Papai, por favor! Calado moleque! Então o Olavinho me convidou pra entrar Deixa o moleque ir pro banheiro, rapaz! E explicou coisas que eu nunca tinha ouvido falar! Pra ser um bom representante Você precisa fazer o seguinte Ora poxa! Papai do céu! Me ajude a combater os vagabundos da escola! Tá ok? Amém! Não, seu burro! Não é pra você orar! Primeiro você precisa entender o que é baguncismo! Hum? Baguncismo? O baguncismo é uma doutrina Que já fez 100 milhões de repetentes Na história das escolas Hum? O aluno baguncista Detesta ir pra escola Não estuda E acha que os meninos Que estudam e se esforçam Têm obrigação de dar cola Na hora da prova! Ah! Eu já convivi com gente assim O baguncismo Não acredita em mérito E luta pela igualdade de notas Até os que não estudam Devem passar de ano Acha justo? Hum? E quem não quiser dar cola É chamado de egoísta E ainda apanha na hora do recreio Poxa! E como é que eu faço Pra como representante Combater esses vagabundos? Ora, poxa Você precisa de meninos De valor ao seu lado E foi então Que ele me apresentou O Morinho Um menino calado Que eu só conhecia de vista Mas foi o responsável Pela expulsão Do maior baguncista Da história da escola Um repetente Que todo ano Era representante Porque era queridinho Da professora Marta Aquela mulher Canalha! Muito bem, Lulinha Nota 10 Hehehe Obrigado, senhora Puxa, papai Puxa! E como é que o Lulinha Foi expulso? Mas como é que o Lula Tirava nota 10 Se ele era repetente O tempo todo? Descobriu Que o Lulinha tinha um esquema Pra nunca ter que ir pra escola Lulinha da Silva Presente Não é o Lulinha Quem responde a chamada E assim O Lulinha foi expulso E quando eu soube dessa história No mesmo dia procurei o Morinho Na hora do recreio Quer me ajudar a fazer justiça E combater os baguncistas Vagabundos? Mas é claro É golpe Me expulsaram por causa disso Tava tudo combinado Antes E foi assim que eu comecei A formar o meu time Contra o baguncismo Epa, peraí Cadê o Carlinho? O do meio? Moleque As aventuras De Chepenze Tem mais? Socorro! Socorro! Você viu o Panzer? Roubaram a banana do Simão! La justiça de la selva! Que? Isso chama-se la justiça de la selva! Não é ropo! El macaquito que roubou é um desfavorecido! A culpa é do outro que ficou se exibindo todo guloso com a banana! A gente não deveria chamar a polícia da floresta? Não! Estás maluco? Aqueles macacos fartados e violentos não entendem de justiça da selva! Socorro! Polícia da floresta! Me ajuda! Por favor! Vagabundo! Filho da fruta! E se inscreve no canal! Senão você também é vagabundo! Então tá bom, eu sou. Na real. Pense numa pessoa que teve que conviver com um muito idiota na vida. Gente, vocês não tem ideia da quantidade de vagabundo que eu encontrei na minha vida. Principalmente na época de ensino médio e faculdade, tá? E faculdade. Não sei se vocês sabem, mas eu fiz 6 semestres de engenharia elétrica. Eu tranquei o curso porque eu não tava muito feliz. Lá, a minha intenção... Eu tranquei por um tempo. E agora a minha intenção é... Eu fiz o ENEM agora no último mês. Se Deus for abençoado demais, eu vou conseguir uma vaga pra fazer um curso de matemática. Porque eu quero me tornar professor universitário. Eu amo matemática. Eu amo cálculo de alto nível. Então eu quero, tipo, aprender matemática no mais alto nível possível. Pra poder espalhar esse tipo de conhecimento. Principalmente pra ensino superior, tá? Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte. É sobre a quantidade de gente idiota que não presta. Que eu acabei convivendo durante esse meu tempo de ensino médio e faculdade. Porque, velho... E o pior... Eu era bolsista na faculdade particular daqui do DF. Porque eu consegui. Eu fiz o ENEM pela primeira vez. Consegui a bolsa. Só que eu tranquei porque, velho... Eu não tava satisfeito no curso. Sabe? Mas mesmo assim... Eu estudava. Eu me esforçava. Eu tirava notas boas. E a quantidade de gente que enchia o saco... Vocês não tem ideia, velho. Não tô querendo falar que todo mundo de faculdade particular é assim. Nem também tô querendo defender todo mundo que vem de escola pública e é bolsista. Ok? Eu só estou querendo contar pra vocês algumas experiências que eu vivi durante esses seis semestres na faculdade particular. A quantidade de filho de militar mimado que você... É impressionante. Tipo, a cada cinco filhos de militar que eu conheço, três são mimados pra caralho e acham que tem que tudo ser entregue nas mãos... Tipo, de mãos beijadas, de bandeja assim pra eles, sabe? Eles achando que só pelo simples fato de que eles estavam pagando a mensalidade todo mês, renovação de matrícula... A obrigação do curso e dos professores era aprovar ele. O pessoal vagabundiava o semestre inteiro, aí chegava nas semanas de prova e encheu o meu saco, encheu o saco dos outros colegas meus de sala que estudavam pra caramba. Mas isso que eu tô falando também, essa parada de... De ser... Pera... Vagabundo, não se importar com as matérias e vim encher o saco dos nerds da sala. Em época de prova não era restrito só ao pessoal filho de militar não, tá? Tinha muita gente normal, ou... Muita gente que não era filho de militar que fazia a mesma coisa, só que... Honestamente, a maior concentração de gente pé no saco, insuportável e mal educada que eu conheci durante esse tempo todo que eu tive estudando em... Bolsista, obviamente, em escola particular, em faculdade particular, era filho de militar, velho. Então, não venham simplesmente dizer que vagabundo é só o pessoal de baixa renda, não é o pessoal que vem da periferia, não, tá? Tem muito filho da puta, tem muita gente que não presta, que não é nem um pouco educado, vindo de famílias com todo o potencial, com toda a vida tranquila. Muito cuidado com estereótipos, eu acho que é a melhor frase que pode resumir a minha intenção do que eu quero falar aqui. Muito cuidado com estereótipos, não é porque simplesmente a pessoa vem de uma família de baixa renda, que ela vai ser um vagabundo, não é porque simplesmente a pessoa vem de uma escola boa, que ela vai ser inteligente, dedicada pra caralho nos estudos, tá? E um resumo básico é tipo, não se prenda a estereótipos, porque você vai ver bons e maus exemplos vindo de qualquer lugar, de qualquer tipo de família, de qualquer tipo de residência. Você sempre vai encontrar boas e más pessoas. Então, não resumam, não generalizem as situações, tá? O que eu estou falando aqui pra vocês são alguns exemplos de coisas que eu vivi, vocês podem ter vivido com coisas completamente diferentes, ter experienciado boas e más situações com pessoas completamente diferentes, das quais eu convivi durante esse tempo que eu tava fazendo curso de engenharia. Mas, em resumo, é só isso que eu quero falar, tá? Não generaliza o comportamento, por favor. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vejo vocês amanhã e até lá. Tchau, tchau. Fui.